Fala galera, eu sou o Ler, arquiteto de cloud, e hoje eu tenho uma surpresa muito legal para vocês. Deixa eu chamar a surpresa. Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Diogo, arquiteto de cloud, e hoje estou aqui com muito prazer para falar de Secrets Manager. Aqui na console da AWS, então o Secrets Manager, ele vem aí para suprir uma necessidade muito forte de segurança, de armazenamento de senhas. Então hoje a gente tem uma crescente preocupação das empresas de segurança, como a gente faz a provisão nas senhas de usuário, como a gente armazena, como essas senhas são rotacionadas. Se a gente consegue ter um compliance de mínimo requerido de password. Então o que acontecia na grande maioria das vezes em ambiente on-premise, é que quando você faz um deploy de uma aplicação, você costuma estar armazenando de alguma forma hard-coded sua senha dentro de um driver de conexão de banco, ou de aplicação. E aí muitas vezes com isso, quando você precisa estar fazendo como boa prática rotacionando a sua senha, você tem um esforço muito grande de você conseguir parar a aplicação, trocar essa senha, mudar a senha no banco, mudar a senha no seu driver de conexão. E aí por muitas vezes a gente tem essa boa prática de rotacionar a senha em cima de usuário de banco, de usuário nominal, mas a gente acaba não fazendo isso muitas vezes no seu usuário de conexão de aplicação. Então a gente acaba querendo minimizar um risco de você deixar sua aplicação disponível, a gente acaba criando um outro. Então uma coisa legal do Secrets Manager é que ele permite você armazenar suas credenciais de banco ou de aplicação dentro da AWS, de forma criptografada. Então como diz um amigo meu que a AWS é um grande espaguete bom, então o Secrets Manager vai fazer uso do seu KMS, de uma chave de criptografia. Então aqui dentro do Secrets Manager, quando a gente vai provisionar um novo usuário, a gente escolhe qual é a nossa chave de criptografia. A gente pode usar tanto a nossa chave de default ou criar uma chave nova. Como boa prática, sempre criar uma chave nova para os seus serviços, isso permite você ter um nível de segurança e granularidade bem maior do que você usar simplesmente a sua chave de default, que permite você restringir os acessos de acordo com a sua necessidade. Então uma das features é armazenamento, armazenamento de criptografado, e outra feature também é que você consegue rotacionar a sua senha do Secrets Manager de forma automática. Então quais são os recursos que hoje a gente consegue utilizar junto com o Secrets Manager? O Amazon RDS, então RDS, nós temos aí para as Engines, todas as Engines suportam, MySQL, Postgres, SQL Server, Oracle também. Nós podemos armazenar para DocumentDB, Redshift, pode ser para outros bancos que não são ofertados, a gente pode criar eles, por exemplo, em um banco que está hospedado no S2, ou simplesmente em uma chave-valor aqui que a gente pode estar provisionando. Então vamos criar aqui uma credencial para um banco RDS que a gente acabou de fazer o deploy aqui. Vamos colocar aqui, vamos colocar aqui o usuário, e a gente vai colocar a senha. Escolhemos aqui também a chave default, mas boa prática seria criar uma chave nova. E a gente define um nome aqui para a nossa senha. Como o nome da senha permite a gente criar vários níveis de, vários levels de segurança, vários levels de nomenclatura, para você poder identificar aí qual que é a sua chave. A gente pode criar um padrão de nome de senha como o seu ambiente de produção, a sua aplicação e o seu database. Ou, por exemplo, o ambiente, o nome do usuário e o database. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, teste, o nome da database e o seu usuário. A Secret também aceita tag. Uma coisa interessante é que a Secret Manager também permite que você faça a replicação da sua chave para outra região. Então, se você está em uma estratégia de IDR, onde você provisiona a sua infraestrutura em várias regions, então é muito importante que você propague essa chave para outras regions que você tenha a sua infraestrutura provisionada. Então, no caso de um desastre, você promove essa Secret e aí você consegue fazer o acesso da sua Secret normalmente nessa nova region. Então, aqui a gente tem a possibilidade, então, de fazer o rotation da sua senha automática. O que vai acontecer? Você pode colocar uma Chrome Expression aqui, ou você pode usar essa scheda ali de acordo com a sua necessidade. Então, você pode, por exemplo, também dizer qual o horário do dia que é mais adequado para a sua senha rotacionar. Isso é importante porque vai diminuir, vai minimizar o tempo que você vai... Existe um certo intervalo onde você faz a rotação da sua senha no banco, ela é cadastrada no seu Circuit Manager. Então, você diminui o tempo de indisponibilidade, apesar de ser muito pouco. Então, a gente minimiza o impacto na aplicação. Então, uma coisa que acontece quando a gente cria a Secret, é que essa Secret, ela provisiona uma Lambda. E essa Lambda, ela vai rotacionar a sua senha, vai conectar no banco de dados, trocar a senha e armazenar ela no Circuit Manager novamente. Então, a gente define um nome para essa Lambda. Vamos colocar aqui... Café Secret Lambda. E aí, a gente pode, por exemplo, escolher uma outra chave de usuário para rotacionar o usuário que a gente está provisionando. Vamos manter o usuário que a gente já está provisionando para rotacionar ele mesmo. Ok? E aí, a gente armazena ela aqui. E temos, então, uma nova Secret cadastrada. E o que é legal disso, então? Como eu falei no começo, é que a gente armazenava, até então, em muitos casos, armazenava, assim, a hard decode dentro da aplicação, num driver de conexão de banco de dados. A coisa mais legal que acontece agora com o Secrets Manager, ou quando você faz um deploy de infraestrutura dentro de uma Cloud, é que agora, simples como fazer uma chamada de API, você pode programar, fazer um acesso programático da sua aplicação, que, através de uma role, consiga ter permissão em cima da sua Secret e essa role faz o acesso e faz o retrieve da sua senha. Então, toda vez que a sua senha de aplicação rotaciona, você tem o mínimo de impacto na sua aplicação. Você tem nenhum trabalho manual de você ir lá e recadastrar a sua senha no seu driver. Ok? Então, simplesmente, ele viria aqui e fazia o retrieve da senha. E aí, ele teria aí, por exemplo, aqui nela, o acesso à nova senha e poderia conectar no banco normalmente. Como a gente fez aí uma senha para RDS, então ele grava mais informações, como, por exemplo, a porta que a gente provisionou, qual o database, o host, a engine, a própria senha e o usuário. Então, de tempos em tempos aqui, a gente programa qual que é a prioricidade da rotação, habilita ela, e diz aí de quanto em quanto tempo essa senha vai rotacionar. Legal? E aí, você pode estar se perguntando, poxa, mas aí qualquer um que tem acesso à console vai conseguir fazer o retrieve dessa senha? Não. A gente vai, faz um, cria uma política em cima dessa senha, né? E aí a gente escolhe quais são os usuários que vão poder fazer o acesso a essa senha. Então, a aplicação Batatinha, a gente vai provisionar uma policy, que somente a aplicação Batatinha vai poder fazer o acesso aí dessa senha. Tá legal, gente? Então, é isso aí que eu tinha para falar de Secrets Manager, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei. E aí, Diogo, como é que foi a experiência? Foi um prazer aqui estar com vocês. Eu adoro o pessoal do Café com Cláudio e é uma honra estar representando eles nesse vídeo. Show de bola. Seja muito bem-vindo sempre que você quiser voltar. Valeu. E sempre a casa é nossa. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Dá a maior força para nós. Se você não tiver dado joinha no vídeo, dê joinha no vídeo. Nos siga nas redes sociais, nós temos Instagram, nós temos tudo. Então, siga o Café com Cláudio e nós nos vemos no próximo episódio. Aí você tem que dar um soquinho na tela. Assim, ei! Pó! 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 Obrigado.